E com esse episódio 2 Hum Tá tudo indo bem com essa criança Hum Olha essa pomadeira Pelo que eu tô vendo Cê tá se desenvolvendo muito bem Oi Xayama Oi Seu Torxin, será que eu poderia arrumar esse pianinho aí? Aí ninguém vai passar na sua cabeça de jaca Pode me xingar, seu Torxin Depois que eu te xingo, você vai chorar, né? Ah, eu vou mexer um pouquinho na internet Putz, caramba Cê tá se mexendo Eu só encostei Só me encostei Que é esse piano daqui? Você fala pra mim colocar a bendita Do piano? Tá bom Essa é melhor Ei, Cê tá se mexendo, derruba tudo mesmo Fia da mãe Eu não sou fia da mãe não Caramba, meu Cê tá se mexendo, você derruba tudo E você não derruba nada, né Xayama? Você é um santo Você é tão branco que Que dá pra ver que você é um santo E você é um santo, né Xayama? A gente é fia do caramba e você é um santo Tá bom, Cê tá deixando Fica quieto Eu tô cuidando de uma criança Não tá vendo? Não, você é cega Ai, tá caindo essa bosta Gosta Toalete, se você continuar cantando essas musiquinhas Eu vou dar um fim na sua raça que você vai ver Cê vai entrar no couro Comigo Entendeu, né? Toalete Toalete Sparkle Na 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 Toalete, eu tô falando pra você calar a boca Senão eu vou jogar você lá naquele borrinha ali E você morre Cala a boca, Xayama O que é isso? Tá bom, esse mouse não tá adiantando minha vida Oi, oi, oi. Oi, gente. Qual é a boa? Não tem nem uma boa para as crianças para dormir. Você vai o que pôr a criança para dormir nessa cama aí? Eu não tenho embreço, né, só pequenos. E ela tem que se acostumar com uma caminha menor, maior do que ela. Ai, que exagero. Você comprovou o papel? Sim, tá ali, ó. Eita, merda. Tá vendo essa bodega, essa quesite aí, essa... Essa bodega verde. Essa bodega verde. Essa bodega verde guarda a roupa da menina. Quê é isso? Fala com o Xayama e disse que ia arregaçar minha casa e eu continuasse cantando. Ai, eu não vou... Eu não vou nem discutir, escutou, Torian? Eu não vou nem discutir. Continua.